Música Cara, lá muito tempo atrás, assim, quando tava na época da minha banda de colégio ainda, assim, cara Um dos porquês continuar fazendo aula, tudo bem que eu peguei pouco tempo de aula, assim Eu era vagabundão, então, peguei pouquinho, foi muito mais tocar e tal Só que a gente sempre, mesmo a banda sendo muito ruim, a gente sempre tocou em várias festas de república, né Porque tinha festa pra cacete, e casas de show e tal E aí esse porquê da energia de cima do palco, era muito foda, que me motivou a continuar Então, esse foi um porquê envolvendo banda E aí depois, quando eu virei músico sem banda, freelance, aí veio o porquê da música Não porquê de uma banda, não porquê você só tá em cima do palco Pô, mas você passa lá sete, oito horas ensaiando, duas horas, uma hora, estudando rudimento E aí, tem que ter um porquê, eu achava chato pra caralho, eu sempre achei muito chato estudar Mas tinha que fazer, cara, o metrônomo, pô, meia hora, aquele pique na sua orelha, porra, me incomodava pra caralho Às vezes eu colocava uma musiquinha que tá gravada com o metrônomo, você consegue estudar em cima dela É um belo exercício, inclusive Mas, é... Cara, porquê que você vai continuar sendo que o negócio que tá te incomodando Porquê você tem que continuar, velho Porque a música é isso, porra É estudo, é show, é droga de energia É exatamente qualquer outra profissão Medicina, inclusive Medicina, inclusive